Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode assistir esse programa aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook também, você pode acompanhar todas as informações mais relevantes de Rio Preto e região e também nosso portal de notícias, o diário do Rodrigo Lima ponto com ponto BR. E hoje aqui no programa eu recebo o deputado federal Luiz Carlos Mota, presidente licenciado aí do Fê Comerciários. Deputado, uma alegria muito grande a gente está recebendo o senhor aqui no processo de eleição, no processo eleitoral. E eu queria saber o senhor, o senhor tem uma carreira como empreendedor e comerciário também e queria saber, inicio, qual o motivo que o senhor aí decidiu participar da vida pública, ser político? Um prazer estar aqui, Rodrigo, né? Batendo esse papo com você é muito importante. Realmente, essa minha decisão, que não foi minha, foi de um conglomerado de pessoas dentro do movimento sindical e comerciário, porque a gente sentia que nós precisávamos crescer a representação da bancada dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional. Então, coube a mim fazer, né, ter essa coragem de ser candidato e, graças a Deus, em 2018 nós nos elegemos. Hoje nós somos aí um dos representantes dos comerciários, mas também um dos representantes dos trabalhadores dentro da Câmara Federal. Então, eu tenho, durante esses três anos e meio de mandato, eu acho que feito o meu trabalho na defesa dos direitos dos trabalhadores e também direito das mulheres, dos aposentados, em defesa dos jovens, em defesa das mulheres, em defesa também das causas animais. Então, eu estou muito feliz com esses primeiros meses e primeiros anos de mandato como deputado federal. E, logicamente, que a gente quer dar continuidade nesse trabalho, por isso que nós estamos agora indo para a reeleição. Deputado, a gente sabe que, como no primeiro mandato, o senhor teve uma atuação muito importante no Congresso Nacional. Quais foram as principais bandeiras, as principais conquistas que o senhor teve nesse período? É, dizer que a gente não somos político profissional. Então, a gente, né, por isso que nós dizemos que nós somos representantes dos trabalhadores. Mas, nesses primeiros anos, eu acho que a principal característica nossa foi ser o intermediário de muitas emendas para diversas cidades do nosso estado de São Paulo. Não só emendas individuais, como emendas de bancadas, ou abrindo portas em secretarias, abrindo portas em ministérios para levar os prefeitos, levar os vereadores. Nós mandamos mais de 200 milhões de emendas para mais de 420 cidades, onde nós estivemos atuando fortemente na área da saúde, educação, infraestrutura, esportes. Enfim, eu acho que é muito importante a representação política. Por isso que eu fico muito feliz, né, de ser hoje um político, de ser um parlamentar atuante e um parlamentar municipalista. Quais são os critérios para o senhor definir as emendas? Porque a gente sabe que os deputados têm uma atuação muito grande. E como o senhor tem um leque muito forte junto aos prefeitos, às entidades sindicais, os pedidos devem ser aos montes. Muito, bastante. Mas eu acho que o critério que a gente usa, e às vezes você não pode levar muito a sério, porque é direcionado. Nós temos uns por 16 milhões de emendas por ano. 50% tem que ser para a saúde. E os outros 50% você divide, assistência social. Mas o meu critério, a gente tem, desde o primeiro momento que nós se elegemos, nós procuramos fazer reuniões com os vereadores e as pessoas que estão no nosso projeto e que nos ajudaram nesse projeto para a gente se eleger. Então a gente vê qual é a prioridade da cidade naquele momento. Então tem, né, vários pedidos, várias reivindicações e a gente procura atender aquelas que são necessárias naquele momento para cada município. Por isso que a gente atendeu aí muitos municípios e não adianta você mandar, tipo, um tomógrafo para Santa Casa, sendo que ela não vai ter utilidade, não vai ter a pessoa para manusear. Então você tem que mandar as emendas direcionadas e atendendo os requisitos dessas pessoas que estão com a gente nesse projeto de ser um deputado municipalista. O senhor tem em Rio Preto a sua base eleitoral, né, deputado? O senhor tem residência fixa aqui, né? Sim. Até outros colegas estão chegando agora aí, né, com domicílio, mudando domicílio eleitoral aqui para Rio Preto. Mas o senhor mora aqui. Como é que foi a atuação do senhor em relação à cidade de Rio Preto? Muito orgulho, né, de ser o único parlamentar eleito aqui pela cidade de São José de Rio Preto. Realmente muito orgulho para mim. Cidade que tem sido aí destaque por eleger vários políticos profissionais e vários políticos importantes, né, como o Aloysio Nunes, né, o governador Fleury. Então, para mim, e ex-deputados, como o deputado Vaz de Lima, o deputado Bolsoni, o deputado João Paulo Rilo, o deputado Edinho Araújo. Então, para mim, é muito feliz de ser hoje o único representante na Câmara Federal. E a gente tem mandado aqui, eu já mandei perto de 10 milhões de emendas aqui para São José de Rio Preto. Destacando também, nesse momento da pandemia, mais para a área da saúde, né, para a prevenção do Covid-19. Mas também mandamos emendas para Santa Casa, mandamos emenda para o hospital de base, mandamos emenda para a FAMER, para questão de pesquisa. E também atendi, com algumas emendas, várias entidades aqui da cidade de São José de Rio Preto. Então, por isso que eu acho muito importante a representação política. E eu acho que o mais importante é o eleitor ter consciência de que ele tem que votar em candidatos que tenham comprometimento com a cidade. Porque não adianta você votar em pessoas que você vê na internet, pessoas que você vê no celular, e pessoas que depois não têm comprometimento com a cidade, como aconteceu nas últimas eleições. Muitas pessoas que foram votadas em São José de Rio Preto não fizeram nada pela cidade. Então, agora eu acho que a consciência do eleitor, primeiro, de votar. Segundo, de votar em candidatos que tenham comprometimento com a cidade. O senhor se refere à onda 17, que era o antigo número do presidente Jair Bolsonaro, e muita gente surfou nessa onda, né, deputado? Acabaram se elegendo, recebendo muitos votos aqui em Rio Preto, mas não houve essa contrapartida de ajudar. Porque nós temos a PAI, o Hospital Bezerra de Menezes, o Instituto Cegos, e outras entidades aqui da cidade que, olha, penaram esses últimos anos sem as emendas, né? O senhor contribui com elas, né? É, então, mas eu acho muito importante. Você vê uma cidade como São José de Rio Preto, que tem perto de 500 mil habitantes, não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa, não tem nenhum deputado estadual. Sendo que cidades bem menores elegeram seus deputados. Então, isso faz falta, né, na política e também para trazer recursos para a cidade. Então, eu acho importante essa conscientização de votarmos em candidatos, que seja aqui da cidade de São José de Rio Preto ou que seja da nossa região, onde nós temos aí vários representantes e, com certeza, vai representar muito bem São José de Rio Preto e nossa região. Falando em candidatos na Assembleia, né, o senhor deve ter sido procurado muito por fazer dobradinhas eleitorais, né? E com quem que o senhor está? Quais são as parcerias que o senhor tem na região? Exatamente, né? Nós temos na região dobradinha com o deputado Carlão Pignatari. Presidente da Assembleia, né? Presidente da Assembleia. Temos também com Itamar Borges, grande parte aqui em São José de Rio Preto. Temos em algumas localidades com o Valdomiro Lopes. Então, são pessoas da região a qual nós procuramos fazer essas dobradinhas para que sejamos eleitos e, logicamente, que ter esse comprometimento com o São José de Rio Preto e com a nossa região. O senhor tendo a oportunidade aí de ser reeleito, quais vão ser as principais bandeiras do senhor nesses próximos anos na Câmara Federal? Primeiro, acho que dar continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo, né? Nesses três anos e meio, né? Comprometido com as cidades, comprometido com o nosso trabalho de trabalhar cada vez mais para o desenvolvimento da nossa região, principalmente aqui em São José de Rio Preto. E, logicamente, que a gente quer continuar com essas emendas. Queremos dar continuidade a todos os projetos. Mas eu acho que o principal que nós temos participado de várias reuniões, a gente vê que parece que é um consenso, nós temos que melhorar a questão da saúde. Nós temos que dar continuidade nessa questão do SUS. O SUS faz muitos anos que não são atualizados os valores das tabelas do SUS. Então, eu acho que essa é uma das reivindicações de várias cidades, de vários políticos e a gente quer ver se a gente dá uma forte atuação nesse sentido para que o governo atualize essa tabela do SUS, que eu acho que é muito importante para a saúde brasileira. Deputado, a gente vive uma polarização muito forte na política, né? O senhor é do partido do presidente Jair Bolsonaro e tem também a questão do ex-presidente Lula. Como conquistar os votos junto ao eleitorado? O senhor sente essa polarização também andando nas ruas? E está fácil conquistar o voto ou não? O eleitor quer ouvir, quer ouvir o político? Realmente, hoje a política está um pouquinho desacreditada, né? E a gente tem feito reuniões e colocando na cabeça das pessoas que a consciência política é muito importante. Não adianta você criticar e você não ir votar. Você tem que ir votar e votar em candidatos que você acha que tenham comprometimento com a sua cidade ou com as suas casas. Está muito difícil, como você disse, está muito polarizado no presidente da República, Jair Bolsonaro e Lula. As pessoas esquecem do governador, do senador, do deputado estadual e do deputado federal. Então, muitas pessoas ainda não sabem em quem votar, não tanto para senador como para deputado federal e deputado estadual. Por isso que a gente faz um trabalho muito intensivamente com os vereadores, com as lideranças das cidades, para que essas pessoas sejam o nosso portador de voto e, logicamente, que elas sejam o candidato pedindo voto para a gente nessa localidade. Porque eu acho que hoje a polarização está realmente nos dois que estão na frente das pesquisas, que é o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O que significaria uma eventual vitória do ex-presidente Lula, afinal do senhor? Olha, eu acho que se a população decidir isso, cabe a nós. Eu gostaria de ser eleito para estar junto no Congresso Nacional, para discutir e defender as bandeiras das quais nós estamos defendendo nesses últimos anos. Em relação ao Bolsonaro, o senhor acha que ele vai ter contas pequenas? A gente enfrentou uma pandemia, né? Com o Bolsonaro, seria melhor a continuidade do governo? Olha, eu acho que ele é o presidente do meu partido, né? Tem feito um bom trabalho, a gente tem acompanhado o trabalho do Bolsonaro. Eu, como defensor dos trabalhadores, muitas questões de projetos do Bolsonaro, a gente teve que votar contra por eu ser o defensor dos trabalhadores. Mas ele tem um trabalho bom, né? Foi prejudicado, logicamente, por questão da pandemia, depois agora essa guerra. Mas eu acho que tanto ele quanto o Lula poderão dar um norte aí para o nosso país. Bolsonaro é de um jeito, Lula é de outro jeito. Mas eu acho que o principal é a gente se eleger para estar discutindo essas questões dentro do Congresso Nacional. A disputa estadual também reflete, acaba refletindo esse cenário nacional, né? Muito, né? O senhor caminha aqui, por ser da cidade, com o candidato a governador Rodrigo Garcia, que é daqui também? Como é que é esse entendimento dentro do partido? É, o Rodrigo é um grande amigo, né? Desde quando eu não era político, não era deputado, a gente teve uma ligação com o Rodrigo, já tivemos muito junto. Agora, como dirigente sindical, o Rodrigo tem sido um grande parceiro da Federação dos Comerciários, apesar de eu estar licenciado, mas ele tem sido um grande parceiro, o governo do estado junto com a entidade. E também na questão política, a gente tem sido muito parceiro do governo e ele tem nos ajudado muito, né? Com emendas, com projetos em muitas cidades, onde a gente tem alguns projetos interessantes. A gente tem levado as lideranças para conversar com o Rodrigo, ele tem atendido muito bem. Quando dá para atender, ele dá. Quando não dá, ele já fala que não dá. Então, esse elo de ligação é muito importante. Por isso que a gente apoia o Rodrigo, né? E está claro para o governo do estado que nunca teve tantos projetos de interesse dos municípios como teve no governo do Rodrigo Garcia e do João Doria. Então, eu acho que é muito importante. Muitas cidades receberam muito dinheiro nesses meses, né? E muitos projetos, muitas máquinas que foram entregues, muitos projetos interessantes que foram destinados aí para as prefeituras do nosso estado de São Paulo. Então, eu acho que isso tem que dar continuidade. O senhor tem lá portas abertas no Palácio dos Bandeirantes. Ele recebeu o senhor algumas vezes já, né? Sim. Com representantes dos outros sindicatos. Já participou de vários eventos nossos também. Então, o Rodrigo é uma pessoa que tem sido muito atencioso. E, logicamente, eu acho que hoje o Rodrigo é muito preparado para ser o governador do estado. Conhece muito bem todas as regiões, conhece praticamente todas as secretarias, como funciona a máquina administrativa. Participou de muitas decisões que não foram populares nesse governo para acertar e arranjar a máquina administrativa. Então, eu acho que ele está preparado para ser o governador do estado de São Paulo. Rodrigo e Tarcísio disputam aí uma vaga no segundo turno, me parece, com o Fernando Haddad, que é do candidato do PT. Qual a leitura que o senhor faz? Olha, eu acho que agora ainda... Esse momento de televisão, o horário de televisão, eu acho que vai decidir quem ficará para o segundo turno. Eu acho que hoje está muito polarizado ainda. São os três, Haddad, Rodrigo e Tarcísio, estão praticamente ali empatados, diferença mínima de porcentagem. Eu acho que o horário de televisão vai definir. E a gente torce para que fique aí no segundo turno o Rodrigo e o Haddad, ou o Rodrigo e o Tarcísio. Apesar do meu partido, o PL, não ter candidato a governador, a gente torce para que dê certo e o Rodrigo seja o candidato eleito aí no segundo turno das eleições. O senhor tem também um trabalho muito forte em relação aos aposentados, né, deputado? Como é que foi essa atuação para os aposentados? O que o senhor pretende propor também no futuro para essa categoria? Eu acho que os aposentados sofrem muito, né, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito para a questão da valorização do salário mínimo e logicamente para a valorização do piso dos aposentados, porque eles sofrem muito e são poucas as vezes que eles têm um reajustamento. E a gente sabe que a inflação está alta, né, nós que representamos os trabalhadores, você, numa negociação coletiva, você consegue reposição da inflação, que hoje está em torno de 10%, mas você sabe que no dia a dia a inflação está muito mais alta. Você vai no supermercado, as coisas subiram mais de 25%, 30%. Energia elétrica subindo também por esse nível. Então eu acho que a gente tem que trabalhar, e os aposentados principalmente são os que mais sofrem, inclusive na questão do aumento de remédios. Então a gente tem que defender lá no Congresso Nacional uma valorização do piso do salário mínimo, como também a valorização do piso dos aposentados. A negociação com o empresário nunca é fácil, né, deputado? Nunca é fácil, porque eles querem cada vez mais, e você viu agora, né, você viu aqui, principalmente aqui em São José do Rio Preto, essa questão de abertura livre do comércio. Isso vai beneficiar quem? A lei da liberdade econômica que você está aceitando. Exatamente, entendeu? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa negociação? Eu acho que nós temos a lei dos comerciários, como foi um dos temas aí que a gente defendeu no Congresso Nacional, nós conseguimos barrar, nós temos a lei dos comerciários que define a jornada de trabalho, que é oito horas diárias e 44 horas semanais. Isso está na lei dos comerciários. Teve um projeto que entraram na cama, o projeto do Novo, que queriam flexibilizar esse horário, deixando para que o trabalhador negociasse direto com o patrão. Por fazer parte da comissão do trabalho, nós tivemos a sorte de ser o relator desse projeto e conseguimos arquivá-lo na comissão do trabalho. Mas é isso que querem aqui, entendeu? Então, eles falam em abrir, estender o horário de jornada, mas jamais falam em estender a jornada, ter dois turnos ou três turnos de trabalho. Então, quer dizer, eles vão querer trabalhar livremente com o mesmo quadro de funcionários. Isso não pode, entendeu? Porque hoje existe a lei e nós, logicamente, nós vamos brigar por isso, a jornada do comerciário é oito horas diárias e 44 horas semanais. Nós não somos contra a abertura do comércio, nós só queremos garantir os direitos dos trabalhadores e a jornada dele. É isso que a gente quer discutir e vamos atrás para que a gente possa recuperar isso para os trabalhadores e principalmente os comerciários. Em relação a essa questão, há uma, pelo menos, o presidente da CIP, o Kelvin Cássio teve aqui, a ideia é gerar mais empregos, criar novos turnos. Na prática, isso vai acontecer? Você tem, a gente tem, claro... É discurso, é discurso. Nós temos, claro, quando fizeram a reforma trabalhista. Não discutiram, foi questão de goela abaixo, poucas pessoas discutiram dentro do Congresso Nacional. E, ó, vai gerar milhões de empregos. Pelo contrário, nós temos hoje perto de 18 milhões de desempregados no país. Então, isso não gera emprego. Isso, logicamente, que vai causar uma aberração e vai fazer com que o trabalhador trabalhe cada vez mais. E, logicamente, isso fica desumano. Então, nós estamos atentos a isso. Eu acho que nós temos que discutir com o Sindicato do Comércio Varejista aqui, São José do Rio Preto, para ver que medidas a gente pode tomar. E, logicamente, que a gente não... Aí eu pergunto. Eles falam, pô, vão abrir livremente o comércio das sete da manhã ou até meia-noite. Não tem estrutura para isso. Eu pergunto, tem uma creche para deixar a mãe comerciária no período noturno? Não tem. Então, são decisões tomadas em gabinete que, na prática, não funcionam. Deputado, o senhor falou sobre as comissões, né? Comissão do Trabalho, o senhor tem uma atuação muito forte. Qual é a importância das comissões e o trabalho do parlamentar? É uma vitrine ali, não deixa de ser. É uma vitrine. E é muito importante para que os projetos sejam discutidos, né? Sejam bem... São bem discutidos, não só com aqueles parlamentares que estão aí, mas a oportunidade dessas comissões convidarem e fazerem audiências públicas, trazendo entidades e pessoas que tenham ligação com os projetos que estão em pauta. Então, é muito importante, né? Que nem na comissão do trabalho, nós temos várias reuniões, né? Quando vai se mexer em alguma lei, alguma coisa, nós levamos entidades. Então, as comissões são... parece que é aquele elo de ligação do projeto, né? Para que ele possa ser bem discutido e dar a oportunidade de todos discutirem antes de levar para o plenário e antes de levar a votação. Como a experiência nesse mandato que mais marcou o senhor, que o senhor presenciou ali? Estou vivendo um momento histórico aqui. Eu acho que a questão é da gente... Eu nunca imaginei que a gente poderia ter uma participação tão ativa e ajudar tanto as cidades, os municípios, as entidades. Então, realmente, é muito gratificante o mandato, né? É muito gratificante você ser político. E eu estar num partido como o PL, que é um partido hoje que tem a maior bancada no Conviasso Nacional, faz muita diferença, porque você tem, assim, maior acesso com os líderes partidários. A maior experiência minha foi ser presidente da comissão do Código de Trânsito, né? Que foi uma revisão do Código de Trânsito. E, ultimamente, foi indicado relator da reforma tributária que cria a CBS, que acaba com o PIS e com o CONFINS. Então, foi muito importante, porque eu fiz várias reuniões com vários setores do nosso país. Então, você fica conhecendo como funcionam muitas coisas do Brasil, entendeu? Então, ser parlamentar e ser de um partido como o PL é muito influente. E eu fiquei muito grato, né? E estou muito honroso de ser hoje um deputado federal participativo, né? E municipalista também. Deputado, em relação à mudança no Código Brasileiro de Trânsito, o que o senhor participou diretamente? Tem uma mudança que o senhor teve ali, uma participação intensa, né? É, a gente foi presidente da comissão, né? Então, a gente praticamente presidiu todas as reuniões, levamos praticamente todas as entidades ligadas ao trânsito brasileiro para fazer audiências públicas, para fazer reuniões, né? Então, foi muito gratificante, né? Você vê as entidades participando, as reivindicações, o que está errado, o que está certo, o que precisava ser corrigido. E sempre a gente teve como meta preservação da vida das pessoas, entendeu? Porque hoje, na questão do Código Brasileiro de Trânsito, você tem muitas coisas que as pessoas não avaliam a questão da vida das pessoas. Então, nessa comissão, tanto eu quanto o relator, que foi o deputado Juscelino, a gente tem uma preocupação muito grande de preservar a vida das pessoas. Deputado, o senhor votou a favor da reforma da Previdência? Não, não. Votei contra, Rodrigo. Acho que a reforma da Previdência, né? Ela foi feita na hora errada. E votei contra porque a gente fez muitas reuniões regionais no estado de São Paulo e discutimos muito isso. E, logicamente, a gente sabia que essa reforma não ia atingir os objetivos e, logicamente, que ia prejudicar as pessoas aposentadas e, principalmente, aquelas pessoas que estavam para se aposentar. Vou citar um exemplo, claro, que a gente tem agora em várias reuniões que eu tenho ido, a gente tem falado dessa questão da Previdência e muitas pessoas foram prejudicadas na questão do auxílio para o falecimento de um dos cônjuges. Antigamente, faleciam, cônjuges, você recebia a aposentadoria da pessoa que tinha falecido. Hoje, a viúva, no caso, recebe 50% da pensão. Então, quer dizer, foi muito prejudicial essa reforma para as pessoas que mais precisam, entendeu? Então, por isso que eu votei contra e tenho a consciência de que eu fiz a melhor opção. Você acha que ela pode ser revista também em algum eventual vitória do ex-presidente Lula? Eu acredito que sim. Não só a reforma da Previdência, que eu acho que tem que fazer uma revisão porque, do jeito que está, não vai solucionar o problema da Previdência, como também a questão da reforma trabalhista, que eu acho que tem que fazer uma revisão ou uma atualização, ela tem que ser melhor discutida. Quantos pontos da reforma trabalhista que não ficou bacana para os trabalhadores? Você acha que devia ser... Eu acho que ela deveria ser mais discutida. Ela ficou muito abrangente na questão, principalmente, do judiciário, das ações. Ficou muito radical. E, logicamente, que tirou muitos direitos, mexeu com a estrutura sindical, mexeu com o direito dos trabalhadores. Então, ela tem que ser revista e, logicamente, tem que ser mais discutida. Discutida entre os empresários, discutida entre os trabalhadores. Que haja um consenso e que haja uma discussão ampla. O que não houve nessa reforma. Foi só ouvido a parte dos empresários, esqueceram de ouvir os trabalhadores. Tem algum benefício para os trabalhadores ou não? Você vê algum benefício? Não, eu acho que tem que ser um ajuste que seja de interesse dos dois lados. Eu acho que a reforma foi prejudicial. O objetivo era gerar emprego. Não gerou nenhum emprego. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma revisão. Logicamente, o país precisa. E o principal problema, eu acho que é a questão da reforma tributária. A reforma tributária, sim, é que tem que ser feita para que ela possa gerar mais empregos no país. E não a reforma trabalhista. E essa reforma tributária, a gente se ouve tanto, quando ela será feita na prática? Vai ser feita uma discussão séria no país em relação a isso? Eu acho que a experiência que a gente tem, ela tem que ser feita no começo do governo. Então, eu acho que agora, com as eleições de presidente, eu acho que um dos primeiros pontos no próximo mandato dos presidentes tem que ser a reforma tributária. Porque, como eu disse, eu participei de várias reuniões com os setores. E o maior problema das empresas é a questão da insegurança jurídica. Hoje nós temos várias tributações, tem empresas que têm várias tributações no mesmo ramo. Então, é muito complicado. E tem a insegurança jurídica. O contador interpreta de um jeito, a Receita Federal interpreta de outro jeito e a Justiça de outro jeito. Então, eu acho que tem que ter uma uniformidade de padrões para que possam as empresas ter uma segurança jurídica e que se instalar, empresas estrangeiras se instalar mais no nosso país para ter essa tranquilidade e, logicamente, que vai aumentar o nosso desenvolvimento e a geração de empregos. Em relação aos impostos, o posicionamento do senhor também deve haver mudanças. Nós temos um candidato a presidente aí, a Soraya, propondo um imposto só. Seria possível isso com a carga tributária? Eu não digo imposto só, mas tem que ter uma mudança. Nós pagamos muitos encargos hoje no nosso país. Eu acho que tem que ter uma redução, uma unificação de tributação para que o trabalhador ou para que o consumidor saiba o que está pagando e, logicamente, que as empresas também diminuíram os seus encargos. Deputado, eu vejo também uma articulação muito forte do senhor em relação a apoios aqui em Rio Preto, principalmente de lideranças comunitárias, vereadores. Como é que foi esse trabalho de aproximação dessas pessoas e, assim, conseguir o apoio desse pessoal? Eu acho que nós estamos com um grupo bem forte aqui, liderado pelo nosso ex-presidente do partido, o Fábio Marcones, hoje secretário de Esportes da Prefeitura. Juntamente com os demais vereadores, nós temos o Peixão, nós temos o Bruno Moro, o Bruno Marinho, temos o Rossini e temos algumas pessoas também que estão nos ajudando, que são lideranças. A ex-vereadora Márcia Caldas, tem o Guilherme, tem o Montenegro. Então, são pessoas que estão engajadas e, logicamente, a gente vai trazer, nesses próximos dias, mais pessoas para agregar o nosso grupo. Eu acho que é isso muito importante, faz a diferença numa eleição, são pessoas que são cabeças a mais que vêm para participar junto com a gente. Então, nós estamos aí fazendo um trabalho para que a gente possa se eleger e, logicamente, ter esse comprometimento com a nossa cidade, com o centro de Rio Preto e com essas lideranças. Isso facilita muito no mandato. Como eu te disse, você falou a questão de emendas. Então, vamos supor que a gente se reelege. A gente vai se reunir, a primeira reunião com esse grupo, para ver quais são as prioridades que eles querem para o nosso mandato. Então, a gente vai trazer emenda para uma área, para outra, tudo discutido com esse grupo que está nos apoiando. É importante estar elegendo deputados daqui da região, da cidade, porque o senhor deve receber lá em Brasília muitos prefeitos de outras regiões do Estado, mas que o senhor nem conhece, às vezes, né? Exatamente. Apesar que o senhor tem uma atuação política em todo o Estado por conta da fé comerciária. E é difícil também para o parlamentar atuar onde não tem uma mobilização. E a gente, como a nossa votação é pulverizada, a gente teve votação perto de 600 municípios. Então, você tem esse comprometimento com praticamente todos eles. Mas a gente tem uma atuação, não só, como a gente disse, não só de emendas, mas como intermediar alguns projetos dessas prefeituras e várias localidades. Então, a gente tem feito isso nesse mandato. E eu tenho priorizado algumas cidades onde tem facilidade de projetos, onde tem facilidade de a gente encaixar algumas emendas, alguns ministérios que a gente tem mais liberdade. É isso que a gente tem feito nesses três anos e meio de mandato e o que a gente quer é continuar fazendo, caso seja reeleito. Deputado, a gente tem também uma parcela do eleitorado, são as mulheres, né? Que a maioria... Qual que é a importância das mulheres? O senhor mira esse voto também? Sim, muito. E como dirigente sindical, a gente tem valorizado muito as mulheres, porque eu sou representante dos comerciários e hoje, nos comerciários, o maior número de trabalhadores são mulheres, perto de 70%. Então, a gente tem feito um trabalho na área sindical nesse sentido, valorizado as mulheres. Tanto é que a gente tem um evento na nossa federação, no mês de março, que é direcionado às mulheres. E dentro do Congresso Nacional, as pautas que são direcionadas de interesse das mulheres, a gente tem sido sempre a favor e votado sempre a favor delas dentro do Congresso Nacional. Nós temos uma marcha a causa aqui, ex-vereadora, que tem uma atuação muito forte, foi até secretária do trabalho, né? Ela deixou um legado também nessa pasta, né, deputado? Muito, né? Ela tem um trabalho muito comprometido com a cidade, quando foi vereadora. Tem continuado esse trabalho no movimento sindical, mesmo na Secretaria do Trabalho. Ela tinha projetos interessantes que já estavam em andamento, né? Inclusive com emendas que a gente conseguiu para a Secretaria do Trabalho. Então, ela é uma ex-vereadora atuante. Atuante, hoje é uma dirigente sindical muito atuante, tem ajudado muito no nosso projeto e na elaboração do nosso plano direcionado a mulheres. Isso é uma coisa importante, o senhor abriu espaço para a mulher, né? Porque a Marcia Caldas, ela ganhou uma projeção política, é um quadro muito importante em Rio Preto atualmente, né? Ela que é presidente dos sindicatos comerciários, né? Aqui em Rio Preto. E a gente vê que é um dos sindicatos mais atuantes na cidade, né? Exatamente. E isso a gente, né? Quando você falou como é que eu cheguei na política, foi através dessa discussão no nosso meio sindical que a gente achou que a participação política é muito importante. E ela começa através dos vereadores. Então, hoje nós elegemos muitos vereadores no Estado que são presidentes sindicatos, diretores do sindicato ou ligados aos comerciários. A gente acha muito importante. E você vê que hoje, né? Quando foi aprovada essa lei de liberdade, nós não tínhamos uma representante na Câmara. Se tivesse, as coisas mudariam. E quando a Márcia estava lá, não conseguiram aprovar isso na Câmara Municipal. Então, é muito importante a participação política e dos trabalhadores. Por isso que a gente fala da consciência do eleitorado votar em pessoas que têm comprometimento com a sua causa, com a sua cidade, né? Isso é muito importante. Porque senão, igual, a porteira fica aberta, né, deputado? Passa projetos aí que a categoria depois tem que correr atrás, né? E você vê na Câmara Federal, todas as categorias têm a sua representação, né? Os médicos têm os seus representantes, os evangélicos têm os seus representantes, os agricultores têm os seus representantes, os banqueiros têm os seus representantes, os empresários têm os seus representantes. Bom, os trabalhadores também têm que ter essa representação e, logicamente, que a consciência dos trabalhadores votar em pessoas que têm comprometimento com os trabalhadores. O senhor tem uma atuação em relação a uma veia esportiva também aqui na cidade, né, deputado? Diferente aí o Rio Preto, o Weillers, aí o time de futebol americano aqui. Exatamente. Eu vejo que o pessoal está com o senhor também, né? É, isso. A gente apoia eles, né, desde o começo das dificuldades que eles sentirem, a gente sempre teve ali do lado deles. Hoje a vereadora Marcia, ex-vereadora também, dá um apoio muito grande. O Fábio Marcones, como secretário de esporte, tem ajudado muito. Então, acho que é uma união de esforço, né, porque se você não fizer assim, hoje o esporte não tem sequência. Então, eles são muito comprometidos, é um pessoal meio família, a gente participa das atividades, são famílias que estão ali. Então, acho isso muito importante. A gente tem valorizado e dado todo o nosso apoio para eles e procurado ajudá-los no que for possível, a gente tem ajudado. O senhor assiste os jogos, acompanha? Foram campeões agora paulistas recentemente, né? Exatamente. Até reclamei que os horários dos jogos são muito duas horas da tarde num domingo, mas a gente sempre vai lá marcar uma presença para ajudá-los e dar incentivo a eles. Nós temos aqui dois times em Rio Preto, América e Rio Preto. Pergunta para o senhor, tem alguma preferência dos dois times? Não, a gente participa dos dois, né? O América, eu acho que está um pouquinho mais desativado, o Rio Preto mais ativo, mas é uma pena a nossa cidade não ter uma representação de futebol na elite do futebol. Então, acho que a gente tem que lutar por isso também, e eu acho que temos que pegar aí alguns dirigentes para que dê andamento nisso, como nós temos dois exemplos aqui, o Mirassol e o Novo Horizonte, que são entidades que têm representação. Eu acho que a gente deveria seguir o exemplo deles e montar aqui as estruturas para que o esporte de Rio Preto seja mais competitivo e para que a cidade apareça mais também. Deputado, estamos vivendo um momento, vamos comemorar agora no dia 7 de setembro, a questão dos 200 anos da nossa independência. Na opinião do senhor da democracia, a gente está correndo algum risco? Qual é a avaliação que o senhor faz? É um momento muito importante do nosso país, mas eu acho que é um país democrático, eu acredito que não tenha nenhum risco, não. Acho que a gente... Vamos continuar com um país democrático e, logicamente, respeitando a democracia. O senhor tem acesso ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília? É fácil conversar com ele? A gente tem participado de algumas reuniões com ele participando, né? É um presidente participativo e que tem ido nas várias reuniões do PL que eu tenho participado, Jair Bolsonaro tem ido e tem sido agradável com todo mundo. E os sindicalistas? Como é a relação dos sindicalistas? Os sindicalistas já não têm uma relação boa com o Bolsonaro devido aos projetos dele de sempre querer mexer com os direitos dos trabalhadores, criar alguns projetos que não são agradáveis do movimento sindical e principalmente dos trabalhadores. Eu acho que isso a gente tem que trabalhar, a gente tem que se eleger e tentar mudar isso, né? Dependendo do presidente que seja eleito, a gente tem que dar continuidade nesse trabalho nosso de defender não só os trabalhadores, mas defender também a estrutura sindical brasileira que eu acho que é o elo de proteção do trabalhador. Se não existir as entidades sindicais, logicamente que o trabalhador fica desprotegido. E a gente tem lutado com isso para que isso continue, né? E sempre valorizando cada vez mais as entidades para que dá sustentação e proteção ao trabalhador. Por que há esse sentimento de que há uma tentativa de enfraquecimento do sindicalismo no país? O que o senhor atribui a isso? Eu acho que eu atribui isso à consciência do trabalhador de não valorizar as suas entidades. Eu acho que em todos os lugares existem os maus e os ruins, né? Então eu acho que a consciência dos trabalhadores tem que começar... É a mesma coisa que a política. Hoje todos estão desacreditados com a política. Mas eu acho que a política é boa. Ela é... É o exemplo meu. Eu entrei na política e nesses três anos e meio de mandato eu pude fazer muitas coisas que eu não imaginaria que eu poderia fazer e ajudar, né? Mandando emendas para os municípios. E a mesma coisa é o sindicalismo. Então o trabalhador tem que ter a consciência de que ele tem que eleger dirigentes comprometidos com a categoria dele e com o sindicato dele. Nós temos aí os comerciais, você vê o sindicato aqui de São José do Rio Preto. Tem três sedes, tem dois clubes de campo, um na cidade e um fora da cidade. Tem a sede social, tem um clube de benefícios. Tudo isso é para atender os trabalhadores. Então o trabalhador tem que contribuir, mas ele tem o retorno dessa contribuição através dos benefícios que o sindicato dá. Então eu acho que isso o trabalhador tem que ter essa consciência. E eu acho que a hora que ele consegue conhecer a sua estrutura e o que ele tem dentro do sindicato, logicamente que ele vai valorizar. Talvez falte um pouquinho de divulgação do que os sindicatos fazem e qual a proteção que eles têm. Você imagina se a gente não tivesse sindicato. Hoje as convenções coletivas eram o salário mínimo. As categorias não têm um piso. Hoje nós temos o comerciário, um piso que é diferenciado do salário mínimo. Tem as categorias, tem comissionista, tem caixa. Então tudo isso é conquistado na convenção coletiva. Deputado, a gente vai ter bandeiras importantes em 2023. Sim. Entre elas quais, tem alguma proposta específica que o senhor já está em mente de fazer? Porque agora o Congresso no processo eleitoral meio que para. Todo mundo está correndo atrás, fazendo campanha, enfim. Em 2023, qual é a importância do próximo ano para o país em relação à retomada econômica e as propostas que vão ficar para o ano que vem? Eu acho que essa questão do auxílio emergencial é muito importante para as pessoas mais vulneráveis. Isso aquece um pouquinho a economia do país. A valorização, voltar à valorização do salário mínimo, eu acho que é importante também. E a gente tem as nossas bandeiras de luta. Eu acho que essa questão do SUS é muito importante, a valorização da tabela do SUS, que isso beneficia toda a população brasileira. E também essa questão da reforma tributária. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem em mente também a questão da desoneração da folha de pagamento. Acho que hoje uma das maiores preocupações na hora que a gente vai negociar é que os encargos para você registrar uma pessoa é muito caro. E a gente concorda com isso. Então a gente também tem que lutar para que essa haja uma desoneração da folha de pagamento para que o empregador, ao contratar um funcionário, ele não tenha tantos encargos. E assim ele consegue contratar mais pessoas com um custo menor. A gente percebe que, e para isso, vai ter que ter uma base forte do governo. Exatamente. É aí que tem a importância do voto. O que o senhor tem feito para convencer o eleitor? O que o senhor apresenta de argumento para conseguir conquistar o voto? Eu acho que a gente está andando praticamente o estado todo com vários reuniões. A gente está frisando a valorização de ter um candidato representativo dentro do Congresso Nacional para ser a voz dele lá dentro. E você tendo, você discute com eles o que seria melhor naquele momento. Então a gente está fazendo, não estamos ainda nessa questão da polarização de presidente, quem seria o melhor. Nós estamos, na polarização, nós precisamos eleger um deputado estadual e um federal que tenha comprometimento com os trabalhadores. A gente vê que o senhor está formando um grupo forte aqui, grupo político, encabeçado aí pelo secretário de esportes, o Fábio Marcondes, né? Que é um articulador nato, né? Sim. O Fábio é a pessoa que tem entrado aí em praticamente todos os meios aqui de Rio Preto, né? 2024 passa antes por 22. Exatamente. Como é que é a avaliação do senhor para a prefeitura? Tem a ambição de ser prefeito de Rio Preto, eventualmente? Não, não, por enquanto. Eu acho que primeiro é pensar nessa eleição do nosso deputado federal, né? E a gente, logicamente, se eleito for, a gente vai querer cumprir o nosso mandato. Mas a eleição de 2024 é muito importante para a cidade de São José do Rio Preto, né? Importante para todo o movimento político. Nós temos aí esse grupo, como você disse, encabeçado pelo Fábio Marcondes. Estamos agora também com uma parceria aí dobrada com o deputado Itamar Borges, né? Para deputado estadual. Eu acho que tudo isso vai passar por uma reunião pós as eleições agora de 2022 para que a gente possa, em 2023, começar a orquestrar a sucessão do prefeito Edinho Araújo. Qual que é a relação hoje do senhor com o prefeito Edinho? É boa? Boa. O prefeito tem sido um grande amigo, um grande parceiro, né? Não só com ele, a gente lida bem em todos os setores. Então, eu acho que é muito importante a nossa eleição para a cidade de São José do Rio Preto, principalmente para o prefeito Edinho Araújo, que tem mais dois anos de mandato. Então, tendo parceiros leais, eu acho muito importante para ele e para a cidade, porque eu acho que a gente vai ter uma representação política que é importante para que a gente possa trazer recursos cada vez mais para a nossa cidade. Qual que são as principais demandas de Rio Preto que o senhor avalia hoje? O que dá para o deputado federal contribuir de alguma forma? A gente tem atuado nisso. É na questão da saúde, uma das principais áreas. Nós temos o hospital de base que é referência no Brasil todo. Vêm pessoas aqui, não só do estado de São Paulo, de outros estados, né? Temos um centro médico muito bom em São José do Rio Preto. Mas eu acho que a gente atua muito nessa área da assistência social. Então, a gente ajudando as entidades aqui da cidade, eu acho muito importante também para valorizar elas e, logicamente, que elas têm um atendimento para a nossa população muito importante e a gente tem feito esse trabalho, né? Tanto na área social como também na área do esporte. São José do Rio Preto tem várias escolinhas de futebol, incentivo às crianças. Então, nós temos ajudado nessa área também. O senhor teve Covid, né, deputado? Eu lembro que a gente conversou lá atrás, o senhor ficou até em... Fez um home office, né? Trabalhou de casa. Como é que foi? O senhor pegou Covid uma vez, duas vezes? Eu peguei uma vez agora, faz pouco tempo também, já com a vacina, né? Então, foi bem leve, só tive problema de garganta só. O resto foi tudo bem, não tive nenhum outro problema, não. O senhor se vacinou, defende a vacina ou não? Sim, defendo a vacina. Tomei as três doses, defendo a vacina. Eu acho que foi muito importante, né, eu ter tomado a vacina, porque eu tive um Covid bem leve, bem light. Em relação aí à questão do seu apoio ao Rodrigo Garcia, em relação ao Dória, você acha que o Dória vai ser reconhecido na história aí por conta da questão da luta pela vacina? Vai ser um injustiçado? Isso vai ser lá na frente, eu acho que vai mostrar a história, vai mostrar isso ou não? Não, o Dória é uma pessoa que tem que ser estudada, né? Porque na primeira eleição que ele participou como prefeito de São Paulo, ninguém acreditava nele. Depois também ele veio para governador, também ninguém acreditava nele e ele ganhou. E ele fez, eu acredito que fez um bom trabalho nessa questão da vacina, foi um dos primeiros a sair na frente, né? Teve coragem, porque para tomar aquela decisão ele tinha que ter um pouquinho de coragem, né? Ele escutou a ciência e deu sequência nisso. E agora, né, ele só não teve sorte nessa questão de se lançar, eu acho que ele foi precipitado, né, de se lançar a presidência da República e logicamente que agora ele está um pouco esquecido. Eu acho que a gente tem que valorizar o governo do Estado na mão do Rodrigo, que é um grande gestor. E o Rodrigo, com o Dória, foi também um grande secretário de governo, né? Esteve à frente de todos os projetos do João Dória. Então, eu acho que é um mérito do Rodrigo estar na posição que está. E eu acho que a população do Estado tem que ser essa gratidão com ele agora, de deixar ele para que ele possa dar continuidade no que eles desenharam nesses quatro anos de governo. O senhor acha que ele vai ter uma boa relação com o Bolsonaro, Rodrigo? Eu acredito que sim, é um grande articulador, né? Ou o Bolsonaro, ou o Lula, quem ganhar, eu acho que o Rodrigo vai ter um elo de ligação muito importante para o nosso Estado de São Paulo. Porque o Estado de São Paulo, hoje, quer queira, quer não, é a locomotiva do país, né? Você vê as propagandas eleitorais que estão dizendo que São Paulo recolhe 740 bilhões para o governo federal e só tem de retorno 40 e poucos milhões. Então, realmente, São Paulo é a locomotiva e precisa ter esse elo de ligação para que a gente possa trazer mais recursos para o nosso Estado. Deputado, a gente tem a questão da definição do debate do piso dos enfermeiros, né? A gente está tendo uma polêmica no STF. Como é que o senhor avalia isso? Isso vai avançar no Congresso ou não? É, essa questão do piso da enfermagem que foi aprovado nas duas casas, tanto no Congresso quanto na Câmara, e agora está no STF, parece que deu um probleminha lá. Mas eu acredito que a gente vai resolver isso, até o governo Jair Bolsonaro já sancionou, né? O que tem dificuldade é que muitas prefeituras e muitas santas casas estão dizendo que não teriam condições de pagar esse piso, senão vão praticamente entrar em colapso, né? Mas o governo prometeu que ele ia arrumar esses recursos para que possa sanear esses problemas. E nós temos outros projetos interessantes também circulando lá dentro do Congresso Nacional, que é, além do piso da enfermagem, nós temos o piso de enfermeiro, que já passou no Congresso Nacional e parece que agora ele vem para a Câmara Federal, onde também nós somos a favor, nós que defendemos os trabalhadores, nós somos a favor desse piso do enfermeiro também. Então, acho que são pautas do movimento sindical, pautas que têm interesses dos trabalhadores e, logicamente, nós votamos a favor e vamos defendê-la dentro do Congresso Nacional. Legal. Deputado, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Diário do Rodrigo Lima e desejo aí boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que é muito importante, né, você nos dar esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho do nosso mandato, do que nós temos feito e, com certeza, a gente quer dar continuidade nisso com a nossa reeleição. Então, muito obrigado por esse espaço e conto aí com a população para que a gente possa votar em candidatos que tenham comprometimento com a nossa cidade. Legal. E agradeço a você que esteve aqui com a gente e até agora esse bate-papo aqui com o deputado federal, o Luiz Carlos Mota, deputado que tem a sua base eleitoral em Rio Preto, na defesa e principalmente entre as suas bandeiras, as principais bandeiras, a questão dos trabalhadores. E você pode ver essa entrevista aqui no nosso canal, no Diário do Rodrigo Lima, uma reportagem sobre o tema aqui, sobre esse bate-papo também, no diariodorodrigolima.com.br, o novo portal de notícias aqui de Rio Preto, tá certo? Você sabe, jornalismo aqui tem lado! O seu! Um abraço e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!